Esse vídeo vai para as pessoas que compram no Mercado Livre. Curioso para saber o assunto? Vem conosco. Sejam bem-vindos mais a um vídeo do canal Professor Alexandre Lima. E queridos, o vídeo que eu vim abordar aqui, o assunto que eu quero trazer para vocês hoje, é referente a um produto. Um produto, produto esse que eu gosto, que eu curto. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de videogame, console, Playstation 4, Xbox One, Xbox 360, Playstation 3. E eu gostaria, pessoal, de trazer para vocês a informação sobre a cara de pau. É a palavra mais adequada mesmo, a cara de pau, o descaramento, que alguns vendedores têm de colocar no Mercado Livre. Preços irrisórios no game tão recém-lançado agora, Resident Evil 2 Remake. Gente, é explícito que isso aí é golpe. Para você perder seu videogame, comprar e encontrar que é para jogar offline. Se você for pego pela Microsoft ou pela Sony, você vai perder seu console. Como que um jogo que custa R$230, R$240, eles vendem por R$10, R$15, R$6, R$12. Por que eu trouxe o assunto para o canal? Porque envolve código de defesa do consumidor. Eu vou estar deixando aqui a imagem para vocês verem que o que eu estou falando não é mentira. A imagem vai passar logo aí na tela. Então, isso fere o artigo 66. Fere o artigo 66 da lei 8.078 de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Então, não se deixe levar por facilidade, por preço barato. Você que é usuário do Mercado Livre, denuncie. Denuncie. Vamos acabar com o chamado 171 na praça ou 171 virtual. Então, eu espero ter ajudado vocês. Não cair nesse golpe. Então, mais uma vez, agradeço os inscritos, os futuros inscritos. O canal atingiu a mais de 700 inscritos. Estamos próximos aos mil. Fé em Deus. Muita luta. Muita determinação. E professor Alexandre Lima, 2019. Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.